Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Billionaire Beat. Eu sou o Raul. E fica aí do nosso lado e vamos curtir mais uma reação. E sabe qual é a reação que vamos fazer? Vamos fazer a reação de Rap da Akatsuki, Naruto, os ninjas mais procurados do mundo. Isso é título, já. Essa música também vocês pediram bastante. Rap da Akatsuki. Vamos ouvir então esse rap, ok? E o Eri, estão preparados? Então, preparem as pipocas que vamos curtir. E o escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Já vem com publicidade? Peraí. Peraí. Escuta e escuridão, surgem nuvens vermelhas. Renegados estão na sua aldeia. Criminosos colecionando demônios. Se fica no nosso caminho, não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo Assim como de Matara, o meu olho é vermelho Kaduk não sabe as minhas intenções Não passam de piões e minhas manipulações Inrangível, meu poder em outro nível Derrotados no caminho, me perguntam como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Roube tudo, roube tudo dia Há um monstro na aula, varejando seu sangue Uma bíjula sem calda, roxica, kikizami Minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadas X da neva, com a sama errada, caro Tenho muito chaca, nunca me derrotaram Vai, cara, pode abrir o seu suportão E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como teste disso, só na minha morte E eu descobri da minha vida qual foi a razão Certo, canta Eu amo um corvo, nunca nem procurado por traição Eu matei meu clão, meu pai, minha mãe Tudo isso na frente do meu irmão Quanto arrogância Sei que cê não vai me derrotar Cê não passa de uma criança Nunca vai desuavindas quando não tiver meus olhos Meu irmão, te falta ódio Essa música é muito sinistra A escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos, colecionando demônios Se fica no nosso caminho, não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Criminosos, colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki O mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados, Bukeris Vamos caçá-los, Fichurikis Criminosos, colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki Kakuzo, só me importo como é que o começo Quero que as suas mãos Eu só ligo o meu dinheiro E não venha me dizer que não passa de alcança Porque até meto no inferno Dinheiro tem importância Eu não furo, assassino a sangue em todas missões Aumentando minha vida, roubando seus corações Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo, eu tenho cinco Branco e preto, eu sou o sexo Validade, mas somente como manipulação Desde cedo, em segredo Alterar a história em busca da ressurreição A minha motivação pro plano da dor É reviver minha mãe até você cagulhar Quando eu for se referir a mim, cuidado como eu falo Você tá falando com um homem que matou de ramadera Ei! Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Você diminuou o doce? Oh, 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 hey Oh, 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 oh Akatsuki Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Criminosos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados Por Kenis Vamos caçá-los Criminosos Criminosos colecionando demônios Akatsuki 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 Essa música Parte 2 Interessante, Akatsuki Quem são esses que estão Akatsuki? Epa Nós vamos sujar embora Tchau Pessoal Obrigado.